Oi pessoal, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal e hoje eu irei levar vocês em um bazar beneficente em Ladainha, Minas Gerais, cidade inclusive de onde eu sou natural Resolvi, vim visitar gente, um bazar beneficente Ao longo do vídeo é que eu vou explicando tudo pra vocês Que bazar é esse? Não sei se vocês vão conseguir ver aí Mas eu já encontrei uma caixa aqui, gente, lotada de roupas de R$1 Já conversei com os membros que trabalham aqui, os responsáveis E gente, eu vou falar pra vocês, por trás disso aqui tudo existe uma causa tão linda Então eu vou garimpando aqui junto com vocês, mostrando as peças Eu vou conversando com vocês, vou contar pra vocês que são aqui da região Que endereço é esse e vamos garimpar juntos Então gente, olha, vou fazer uma visão geral aqui pra vocês E aí, olha só quem está aqui, gente, a minha mãe Dá um oi aqui, mãe Gente, tem aqui a Fabi que trabalha aqui, olha Pra vocês que são aqui de Ladainha, da região Vocês que forem de outras cidades, que vierem aqui visitar A Fabi vai estar aqui, gente, disponível pra atender vocês E eu vou estar deixando pra vocês aqui, ó, os dias, horário de funcionamento Tudo direitinho, tá? Aí o Léo está aqui, né amor? Já pode garimpando O Léo está garimpando A Camila, minha irmã E aqui, gente, nós temos o Marcelo Tudo bem, Marcelo? Bom dia, tudo bem? O Marcelo, que é o presidente, né Marcelo? Da Casa do Idoso, certo? Certo, fui eleito, sabe, no passado Presidente do lado dos idosos Mons. Otaviano Ah, sim Quero agradecer muito a você pela visita Obrigada E temos ali também um outro membro Que, gente, o Marcelo me explicou aqui, ó Só que assim, a minha cabeça ficou um pouco confusa aqui Então você só me fala, por favor, Marcelo O nome dele e qual que é a função dele aqui na associação Olha, esse meu amigo aqui Aham Como muitos de ladaria conhecem, Zé Luciano Sim Ele é conselheiro fiscal Aham Sim É uma pessoa que tem um coração enorme Que ajuda, que corre aí Busca as doações Aham A felicidade E é uma pessoa que tem um papel muito importante No nosso lar Aham Na diretoria Aham Tá bom? Tá, então vamos fazer o seguinte, Marcelo Vou dar uma garimpada aqui Fazer um tour pelo bazar Para o pessoal ver Que tem muita coisa legal Para as pessoas virem, né No caso, garimpar E doar também Eu vou fazer um tour aqui E depois você vai explicar um pouquinho Para a gente sobre a causa Tá bom? E antes disso Aham Segue o canal Dá um like Se inscreva Se inscreva, viu Compartilha Manda para os amigos E faz isso aí, viu Verdade Principalmente o pessoal de Ladainha Que vai assistir esse vídeo, né Com certeza Isso aí Aqui, gente, ó Então deixa eu contar uma coisa para vocês Olha Eles têm aqui Vários artigos Religiosos Tem muita coisa, gente Então assim Para vocês que são aqui de Ladainha Vocês podem estar vindo aqui Porque tem muita coisa legal Para presente Eu não sei quando Vocês vão estar assistindo esse vídeo Mas tem muitos artigos Assim, ó Tem bíblia Tem várias coisas legais Livros, olha Para vocês presentearem Olha que coisa bacana, gente Eu amo isso E aqui também, olha Tem camiseta Tem aqui algumas imagens Ó Tem muita gente Que gosta Né, Marcelo Tem muita coisa legal É o Frei Galvão, né Isso aqui Eu não sei Só um longuinho Só um longuinho Ah, sim Muito legal, Marcelo Obrigada Olha só, gente Sacolinha, olha que coisa Ó, minha mãe está ligar e infando, hein Aqui, gente Pode entrar, moça Fica à vontade, viu Pode ficar à vontade Eu só estou mostrando para o pessoal aqui As novidades Olha só, gente Tem essa bancada aqui, olha Somente de jeans E, gente É o que eu sempre falo Para vocês que são aí do canal E vocês que são aqui da região Que estão me assistindo Gente, às vezes a gente consegue Tanta calça legal Para trabalhar Né, para usar aí no dia a dia Então, assim É muito legal Aí eu vou passar aqui o telefone para o Léo Para ele me ajudar aqui Para eu ir mostrando as peças para vocês Ô, Fabi Quanto é essa aqui? Essas peças Qualquer uma é de um real Sério? Sério, não Gente, olha essa calça social Na alfaiataria Olha que maravilhosa Mãe Gente, olha isso Um real Não, a calça, gente Não tem nenhuma varia Eu só não vou pegar para mim Porque Não sei Acho que eu vou separar ela assim para mim Viu Porque, né amor? Por um real Minha filha, eu faço a festa Eu falo Moça, pode ficar Uma tarde Se você veio Garimpar Que eu estou gravando aqui Mas já vou deixar separada aqui para mim E gente, deixa eu contar uma coisa para vocês As peças que eu garimpar aqui Eu vou mostrar para vocês No vídeo de comprinhas, tá? Assim como vocês já sabem Deixem o like Porque eu estou em viagem E fiz questão de gravar para vocês Esse bazar que eu estou aqui, gente Estava fechado E aí a equipe veio aqui abrir Só para eu registrar para vocês Olha que privilégio Então vocês já podem deixar o like E já ir agradecendo ao meu pessoal Pela oportunidade de mostrar as coisas para vocês Olha gente, que linda essa calça Por um real Será que é? Masculina ou feminina, amor? Não fiquei na dúvida agora Nossa Acho que ela é masculina É masculina? É, parece Nossa Gente Muito legal Mãe, tem muita calça aqui Mãe, ó Olha só, gente Nossa, muito bom, né, Léo? Porque assim, a gente Excelente Vocês que acompanham aqui no canal Sabem, né, gente? Que achar bazar de um real É bem difícil E gente, deixa eu contar uma coisa para vocês Vocês que são aqui de Ladainha Que vão estar assistindo esse vídeo Vocês que são aqui da região Eles aceitam doação Inclusive Eles estão até precisando De mais roupas Então assim, ó Vocês que estão aí Que tem roupa usada Sapato Que vocês não usam mais Tragam para cá, gente Porque Às vezes a gente ganha tanta roupa E não sabe o que fazer Não sabe o que fazer, né, meu bem? Com certeza Então vocês trazem para cá Olha só E a causa também, né? A causa, sim Nossa, e o Marcelo estava me contando Gente, que Com os valores aqui Que eles arrecadam Eles conseguiram fazer tantas coisas, né, Léo? Agora no final do ano Então assim, gente Pelo amor de Deus É uma causa muito nobre, né? E a gente fica apaixonado, né, Léo? Com certeza Olha só, gente Nossa, tem muita calça jeans aqui, ó Eu não vou mostrar tudo para vocês Porque senão o vídeo vai ficar muito longo Mas assim Aquela coisa que eu falo para vocês, sabe? É para quem sempre às vezes reclama, né? Que não tem calça jeans Que não tem calça jeans Gente, é muita possibilidade Olha só essa calça aqui, ó Da Rolister Rolister Nossa, que legal Olha Muito bonita É uma calça original, né, Léo? Gente, olha isso Por um real Não tem nenhuma varia Não, não tem nenhuma Né, Léo? Perfeita essa calça Nossa Só quem não conhece, né? Para não É Bom dia Que legal Tem muita coisa legal Não sei que vermelho é o quê Eu sou a curiosa Parece que é vestido Aí, gente, ó Ó, para cá Ó, tem essa arara aqui Fábio, me confirma, por favor, de novo Quanto é? Cinco reais Qualquer peça Cinco reais, gente Ó, essas peças aqui, ó Cinco reais Meu Deus Eu fico assim, chocada Porque vocês me conhecem, né? Gente, olha esse vestido Olha que elegante desse vestido Nossa, maravilhoso Senhora viu, mãe? Hã? Senhora viu esse vestidinho? Aham Nossa, que lindo, gente Por cinco reais Eu só falei minha peça Não, olha isso Dá roupa, né? Isso aqui tá bem, Fabi É cinco reais? Cadê, Fabi? Isso É cinco reais? Cinco reais Nossa Que chique Gente, olha que lindo Nossa, você usa muita roupa, Fabi Daqui? Sim Usa muita roupa Só se for boba, né? Pelo amor de Deus Tem tanta gente que compra roupa tão caro, né? Ah não, minha filha E eu falo assim, sabe? Que não é somente assim Sobre usar roupas baratas Mas Tem a causa, né, Fabi? Tem a causa por trás de tudo, né? E sem falar também, Fabi Que eu falo muito assim no canal com as meninas Gente, eu tô falando demais, né? Eu sei Deixa eu mostrar pra vocês Mas eu sempre falo assim Sobre a moda consciente Sobre a moda circular, entendeu? Porque roupas que poderiam ser Descartadas de forma irregular Estão aqui, ó Pra beneficiar pessoas Que às vezes não tem condição De andar bem arrumado, né? Gente, eu falo demais Nossa, deixa eu mostrar Depois todo mundo tá reclamando Para de falar, Lu Vai mostrar Para de falar, Lu Para de falar, Lu Olha só, gente Tem várias peças aqui, ó De festa também Às vezes é uma peça assim Que De repente não tá do jeito Que a pessoa quer Mas pode fazer um ajuste, né? Pode fazer uma customização Olha só, gente A camisa xadrez Essa aqui é quanto? Pra saber Essa parte que é Essas aí é 4 reais? 4 reais Olha só, gente Camisa social Olha, tem muito São peças boas, né? Não são, né? Nada bagunçado Não tem avaria Não, são peças não tem São bem selecionadas Olha que chique Gente, olha que chique As meninas, com certeza Eu tenho certeza Que vocês estão chocadas aí, né? Como é que tá a iluminação? Ótima, perfeita Gente, olha esse blazer Será que não te serve, meu irmão? Já olha É, quem sabe Nossa Chique, chique, hein? Se tiver essa calça Olha, é gracinha Nossa Muito legal Olha só Olha, gente Olha essa camisa Se fosse menor Olha Se fosse menor Com certeza Minha filha Eu pegaria Essa coisa legal, gente Olha Blazer Olha esse Que lindo Gente, olha Olha que gracinha Lindo mesmo Olha como bonita Olha só Tem jaqueta Olha que jaqueta bonita Né, amor? Jeans Olha só Como se diz Como é que se chama Esses jeans É uma lavagem Mais vintage, né? Aham, é isso mesmo É uma lavagem Vamos mostrar agora Vem cá, gente Vamos ver aqui Olha só Tem a banca aqui também Essa aqui é a banca infantil É, tem infantil também Nossa, amor Olha A calça Nossa Isso aqui não serve Vinte reais É vinte reais Mesmo, Babi É esse aqui? É, mas tá com preço Mas aqui, gente Ó, a calça Tá novinha Calça jeans novinha Nossa Tá dando pra ver aí, amor? Tá Olha só Tem choquinha também Ó, gente Tem muita coisa, ó Muita coisa legal Infantil Tá yes Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto